Estamos de volta, aguardando a sua ligação. Liga pra gente pra participar no Facebook, no WhatsApp 3307-3952 e pra ganhar aquele bolo da vovó Teresa 3307-3950. A gente está aguardando aqui, ansiosos pela sua ligação. E olha, gente, a Prefeitura de Manaus anunciou o início de três novas ações na área da saúde. É o que a gente mostra agora, na tela do Agora. Esta unidade móvel de aconselhamento e teste rápido de HIV, sífilis e hepatite, a rede de armazenamento de vacinas, além do programa Remédio em Casa, são as apostas da Prefeitura de Manaus para melhorar a saúde da capital. Essa unidade móvel que vai atender e diagnosticar de forma mais rápida e mais precisa todos os grupos que se fizerem necessários. O Remédio em Casa vai ajudar pelo menos 2 mil pacientes com doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Já a Rede de Frio vai armazenar todas as doses de medicamentos e vacinas que abastecem todas as unidades básicas de saúde da capital. Aqui nós estamos modernizando e ampliando a nossa Rede de Frios. Guardarmos um milhão de doses, vamos passar a guardar um milhão e meio de doses. Com geladeiras de muito melhor qualidade, com acompanhamento pela internet, com todo tipo de cuidado que necessita ter a vacina para a segurança das crianças e dos idosos que utilizam, aliás, de todo mundo que utiliza essa vacina. A rede fica na sede do Desoeste no Planalto. O vice-prefeito de Manaus também falou da eleição para o governo do Amazonas e disse que vai seguir a orientação do partido e apoiar a candidatura do senador Eduardo Braga. É um homem extremamente experiente, está disposto a nos ajudar, tem um trânsito muito bom em Brasília, tem tido uma interlocução muito grande com o presidente Michel. Eu não tenho dúvida alguma de que é um grande nome e que vai contar, sem dúvida alguma, com o nosso apoio. Eu vejo no senador Eduardo Braga, além dessa condição política, a condição pessoal também, a experiência pessoal para nos ajudar a sair desse momento de crise. Como é que o partido... Tá aí, olha, muito bacana esse programa da Prefeitura que a gente mostrou agora, porque ajuda pessoas com doenças crônicas, né? Pessoas que não podem sair de casa e vão ter esses medicamentos em casa. Parabéns para a Prefeitura de Manaus por essa iniciativa aí para ajudar, de fato, essas pessoas doentes, né? Que já sofrem tanto com essas doenças crônicas e que agora vão ter esses medicamentos em casa. Logicamente, são pessoas cadastradas, né? Fazem um pré-cadastro para que possam receber essas vacinas, para que esses medicamentos também possam chegar às pessoas certas. Às pessoas que realmente se tratam dessas doenças crônicas, que são terríveis e geram muito sofrimento. Parabéns à Prefeitura de Manaus. A gente continua falando de saúde. Olha, gente, para reforçar as vacinas contra a gripe aqui na capital, começou uma campanha no Centro de Convivência da Família Madalena Acidal, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste. Cerca de 400 pessoas devem ser imunizadas em três dias. E olha, neste sábado é o dia D de vacinação contra a gripe. É o que a gente mostra na tela do Agora. Dona Maria chegou cedo para tomar a dose. E apesar da dozinha, ela sabe da importância de se prevenir. Para evitar a gripe, pneumonia, né? E aí a vacina dói um pouquinho? Dói. Mas é importante tomar, né? É importante. Elza também cuida da saúde. Ela toma a vacina contra a influenza todos os anos. Desde que começou essa campanha aqui eu me vacino, desde os 60 anos. A vacinação começou no mês passado aqui na capital. Mas a partir de hoje o Centro de Convivência vai intensificar as ações de imunização. De junto com os órgãos de saúde do Estado e do município, estarmos promovendo campanhas de promoção à saúde e prevenção de doenças. E nós ajudarmos a alcançarmos a cobertura no Estado da campanha de vacinação é uma coisa muito importante. Apesar do trabalho aqui ser específico com a terceira idade, outras pessoas, dos grupos prioritários, como as gestantes, trabalhadores da saúde, professores e pacientes com doenças crônicas, podem se vacinar. Mas também é preciso ficar atento às contraindicações. A vacina só é contraindicada para pessoas que ou tiveram reações alérgicas em vacinações anteriores a esta vacina, a vacinação contra a gripe, ou que são comprovadamente alérgicas ao ovo. A campanha no Centro de Convivência termina na sexta-feira. Mas quanto mais cedo as pessoas forem, melhor. Porque assim vão se sentir tão bem quanto a dona Claudina. Quando eu estou me sinto bem nem gripe, eu pego nada, 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 entendeu? As doses também são oferecidas em 182 postos de vacinação em Manaus, até o dia 26 de maio. Que bacana essa vacinação contra a gripe. Olha, gente, muita gente não quer tomar vacina contra a gripe, porque diferente da senhorinha que a gente viu aí na matéria, muitos idosos dizem que ficam gripados logo após serem imunizados. Isso é normal para muita gente, só que essa vacina, ela previne contra a influenza. A influenza mata. Então assim, ela não previne só contra aquelas gripes comuns que a gente pega, que três dias depois já está melhor e tal, não. É contra a influenza, é um vírus que mata. Então é preciso tomar, principalmente o pessoal do grupo de riscos, os idosos, as crianças, as mulheres grávidas. A vacina é oferecida gratuitamente, os hipertensos e diabéticos também devem tomar. A vacina é oferecida gratuitamente em todas as unidades de saúde do Estado e você tem que tomar, porque é de fato uma questão de saúde. A gente lembra que no sábado agora, no dia 13, muita gente está esperando isso, né? Meus pais, por exemplo, estão esperando isso. É o dia D da vacinação. Ali na esquina da sua rua, ali próximo da sua casa, com certeza vai ter alguém vacinando, porque vai ter vacina nas drogarias, nos supermercados, nos terminais de ônibus, em todos os bairros de Manaus, bem pertinho de você, nesse sábado, dia 13. Normalmente eles funcionam de 8 da manhã até 5 horas da tarde. Não tem desculpa, hein? Tem que se vacinar. E olha, agora a gente continua falando de saúde. Mesmo com a crise que se instalou no nosso país, o setor de estética não tem sofrido muito. Pelo contrário, tem investido em novas tecnologias, em novos equipamentos. E olha, muita gente tem esse cuidado, porque estética, minha gente, não é só beleza não, viu? É questão de saúde também. E é o que mostra o nosso repórter Fred Rocha. Tá na tela. O dar do corpo é uma tendência do século XXI, que tem feito o setor passar pela crise com números positivos. Apesar das pessoas terem dificuldades financeiras, a beleza e a manutenção da aparência continua sendo um artigo de primeira linha. A procura pelos serviços estéticos, segundo os clientes, não é só pelos cuidados com a beleza, mas também com a saúde. Tudo que você pensar em termos de tratamento estético, dermatológico, a gente sempre tem a certeza de que ele é um dos pioneiros aqui. Os novos equipamentos são o bulge, que irá tratar a parte capilar, e a ponteira robótica, usada no tratamento facial e corporal. Os produtos foram lançados em um congresso de dermatologia em Orlando, nos Estados Unidos, no mês de março. A tecnologia vai avançando, nós temos que sempre estar empreendendo, comprando novidades. O Fotona, já estamos trabalhando com ele há quase dois anos, e agora surge uma ponteira que vai facilitar a aplicação no paciente, dando maior segurança e maior conforto. Além desses dois equipamentos que vão chegar, a clínica tem ao todo 15, que são divididos em 20 salas. Um dos mais eficazes é este aqui. O Fotona faz procedimentos corporais e faciais. É nele que a ponteira robótica será colocada. A clínica conta também com o laser CO2, aparelho usado para o rejuvenescimento, e o Fraxel, que trata estrias. Tudo que é novidade gera uma grande expectativa. E em se tratando aqui da da pele, essa expectativa sempre é a melhor possível. Mônica é cliente da clínica há nove anos. Você bem aparentada, você de bem com a vida, a tua vida por completa fica feliz. Isso é fenomenal para a nossa parte de trabalho, para o nosso lado profissional, para o lado pessoal. Enfim, é o completo. Olha, que bacana, viu? Eu fico muito feliz quando tem muitas novidades na nossa cidade, né? Tecnologia, novos equipamentos. Enfim, a gente fica muito feliz. Com certeza aí são novas oportunidades, são novos tratamentos que a gente tem sem precisar sair de Manaus. Agora, a gente continua falando de saúde e traz uma super dica da Marca Elasmar. Vamos ver. Para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz. O Emecap Hair. No Emecap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava com um problema muito sério de queda de cabelo, por conta das químicas, da tintura que eu fazia. O meu cabelo estava caindo demais, fiquei desesperada. Foi quando eu vi o comercial do Emecap Hair, queda intensa. Aí eu cumpri o produto e fiz todo o tratamento. O meu cabelo parou de cair, agora ele está crescendo forte, fechando todas as falhas dele. Ele está lindo. E Emecap Hair salvou o meu cabelo. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só Emecap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Então você que está aí do outro lado já sabe, olha. E Emecap Hair, queda intensa, dá mais brilho, volume e vida para os seus cabelos. Contra a queda de cabelo, exija Emecap Hair. E Emecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Gente, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Emecap Hair. Está aí a dica da nossa querida Márcia Lasmar de folga hoje, coisa boa, hein? Mas olha, gente, a gente fala de um período bem crítico no nosso estado nessa época de enchente. As cheias no Amazonas já afetam mais de 20 mil famílias, segundo a Defesa Civil do Estado. Juruá e Santo Antônio do Issá se juntaram a outros 11 municípios em situação de emergência. Na segunda-feira, cinco cidades já haviam decretado emergência. Benjamin Constant e Atalaia do Norte, na região do Alto Solimões. No Purus, Tapauá também começou a compor a lista, assim como Tabatinga e Tonantins, ambos na Calha do Solimões. No total, 13 municípios sofrem emergencialmente nesse período de cheias aqui no estado do Amazonas. É muito triste, né, meu povo? Mas todo ano, infelizmente, é assim. A gente vê as imagens aí, a Defesa Civil trabalhando no interior do estado, tentando ajudar as pessoas que vivem aí próximo aos rios, as margens de rios, as margens de garapés também, até aqui em Manaus, muita gente sofre ali nas margens de garapés, nos bairros São Raimundo, ali na Glória. O pessoal sempre faz as pontes de madeira ali para poder se locomover, mas a gente sabe que o pessoal do interior, infelizmente, é mesmo quem mais sofre nesse período de enchente. Agora a gente vai falar de promoção. Liga para mim, 3307-3950, para ganhar essa delícia aqui, que é a Torta Tentação, lá do bolo da vovó Tereza. Ô, meu Deus, como eu queria comer essa torta hoje. Você vai ligar para mim daqui a pouquinho. Eu vou ligar para você, na verdade. Eu vou ligar para você ao vivo, né? Mas você vai ligar para participar, para deixar o seu telefone primeiro. Eu vou ligar. E o que é que você vai falar? Vai falar, alô? Não! De jeito nenhum. Quando eu ligar para você ao vivo aqui do programa agora, estou doida para te dar esse bolo, essa Torta Tentação aqui do bolo da vovó Tereza. Liguei. Você vai atender? Bolo da vovó Tereza. Aí pronto. Escolhe tudo aqui no estúdio. A gente faz a festa para entregar esse bolo. Quer que eu repita? Claro que eu repito. Vou repetir o telefone para você aí de casa ligar para mim agora. 3307-3950. Você vai deixar o seu número com a gente, que é para eu te ligar daqui a pouquinho, ao vivo, para te entregar esse bolo, essa Torta Tentação, que olha, está com uma cara tão boa que eu não estou nem com vontade de entregar. Mas tudo bem. Você vai ganhar. Quando eu te ligar, você vai dizer alô, Ricardinho? Vai dizer alô? Não, né, Ricardinho? O Ricardinho está dormindo. Acorda, Ricardinho. Olha, vou repetir. Vou repetir. Ele pede para eu repetir, mas ele fica dormindo aí dentro. Quando eu ligar para você em casa, você vai dizer alô? Não! Acordou. Diz alô não. Vai falar bolo da vovó Tereza para a gente entregar esse bolo aqui delicioso, tá bom? Agora a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta mostrando a agressão de presos dentro de uma cela no município de Maués. Na verdade, foi uma tortura, né? Foi uma justiça ali com as próprias mãos. Infelizmente, são imagens fortes. A polícia está investigando aí esse caso, né? Ele foi bem maltratado aí. A gente mostra com detalhes daqui a pouquinho. Até já.